Música 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 Pai 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 Papai do tempo Pai Meu Deus Que sonho Que sonho! Uau! E fico a casa onde eu pretendo habitar. Onde eu pretendo habitar. Onde eu pretendo habitar. Se você chamar, Pega só para o céu, E te dará chão da luz. Essa casa, sua casa, Nós deixamos ela pra você. Aqui é o fim. E te dará chão da luz. Sua casa, sua casa, Nós deixamos ela pra você. Não, não, não. Onde eu pretendo habitar. Aqui é o fim. 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 Apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o Teu nome cresça, vem se estiludar, vem se estiludar. Apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem se estiludar. Apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem se estiludar.